No vídeo de hoje vou mostrar para você uma ferramenta que chegou aqui. Você que está começando agora na manutenção de celular, você precisa adquirir uma ferramenta igual a essa. Por quê? Porque ela é bem barata, você precisa na sua bancada e quem está começando agora não tem condições de adquirir uma ferramenta dessa profissional que vai custar no mínimo uns mil reais. É claro que tem ferramentas mais baratas, porém, eu estou falando uma ferramenta muito boa mesmo, mas você não vai comprar por menos de mil reais. Então, esse ferro aqui da Tramontina, você vai conseguir trocar conector, trocar FPC, até fazer aquelas soldas bem pequenas. Mas por quê? Sendo que a ponta dela aqui não é bem fina. Mas aí você consegue afinar a ponta e você vai ter uma maior precisão na hora de fazer esses serviços. Não vai correr o risco de danificar o FPC e também de não danificar as trilhas do conector de carga. Por quê? Por conta da potência. Esse aqui é de 25, tem ele de 60, tem ele de 50, mas eu recomendo o de 25. Esse é 220 volts. Aqui no Nordeste, a maioria aqui da energia é 220 volts, mas dependendo da região, o seu vai ser 110. 110, a sua energia, ele é um ferro bem pequeno, assim, em comparação com os outros e você consegue ter um apoio aí para fazer a solda. Então, aqui você vê a ponta que vem nele, mas aqui eu consigo afinar e deixar ela do jeito que eu quero. Pelo preço que custa esse ferro, quando ele queimar, que dificilmente ele vai queimar em comparação com outros ferros, você já vai conseguir dinheiro aí para comprar uma ferramenta ainda melhor. É claro que eu falei aqui que é para quem está começando, para quem está iniciando. Se você já tem condições de comprar uma ferramenta melhor, é claro que você pode comprar uma melhor. Mas quem está começando na manutenção, nem sempre tem condições de comprar ferramentas mais caras. Mas se você está começando e quer qualidade, então eu indico você aqui os ferros da Tramontina, mas tem que ser esse aqui, o de 25. Se você comprar um mais forte, ele vai ser maior, então você não vai ter um apoio 100%. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo, eu utilizando esse ferro para você ver como é. Deixe o seu comentário se você já tem um desse. Muito obrigado e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.